Ontem eu fiz uma live, que eu chamei ela de Pizza Rally. Foi uma maratona com um forno overnight profissional, onde a gente queria mostrar o potencial do forno. Foi mais ou menos 21 pizzas em uma hora, tipo assim, alta produtividade no esquema de pizzaria. E a parte mais legal de tudo isso, foi muito legal mostrar a eficiência do forno, mas a parte mais legal é que todas as pizzas que a gente fez, a gente fez uma doação para pessoas em situação de rua, pessoas que estão vivendo na rua, pessoas que não têm condições de ter esse capricho de comer uma pizza, que é uma coisa que às vezes é meio supérflua para alguns, né? Então a gente pegou e fez um... Assim, presenteamos algumas pessoas, foi uma surpresa. Eu chamei essa ação de Pizza do Bem. E essa ação é uma coisa que me fez muito feliz, que muitos dos meus seguidores adoraram também essa iniciativa, e a gente vai tentar fazer sempre que puder. E isso também, muitas pessoas se inspiram nos meus trabalhos, se inspiram no que eu faço. Eu gostaria de inspirar pessoas a fazerem coisas boas para o próximo, que isso é uma coisa maravilhosa, que se todo mundo começar a fazer um pouquinho, a gente vai viver um mundo um pouco melhor. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, o link da live que a gente fez, essas pizzas, onde elas foram feitas. Queria agradecer ao Leandro e ao Bill, que foram entregar as pizzas enquanto eu estava lá fazendo. Então, fiquem agora aí com um breve vídeo, mostrando algumas das entregas dessas pizzas aí. Eu vou deixar a pizza aqui pra você, tá bom? Sim, senhor. Uma boa pizza. Obrigado. Que você tenha uma boa noite, que Deus abençoe você. Obrigado, senhor. Tá bom? Sim, senhor. Tá bom? Vou deixar a pizza aqui, uma boa pizza pro senhor, pra o senhor desfrutar de uma boa pizza. Tá bom? Eu queria que nós vamos, papai, em nome de todos aqui que estão presentes, fazer uma oração pra nós, né, que nós estamos nas calçadas, que tá melhor. Ah, tá bom. Tá bom. Vem começar. Eu vou orar tanto pra ele, como pra mim, como pro que estão dormindo ali. Tá, que Deus abençoe vocês. Pra nós abençoar nós, que estamos nas calçadas, que isso, passando o maior veneno aqui na manhã, que a garagem, o albergue não tem vaga pra nós. Aí que nós queremos. Tá certo. Vou pegando aqui fazer uma... Opa! Boa noite. Tudo bem? A gente... A gente vai fazer um mercado fixo aí pra vocês. Pode ser? Uma pizzinha aí à noite, uma boa pizza. Aí, amigo, uma pizza, uma pizza solidária aí, tá bom? Boa noite pra você. Ó, que bom. Deus ilumine a benção de vocês cada vez mais. Fui de bom. É o avivamento do amor é o próximo isso. Vocês podem estar na casa de vocês, vocês estão saindo aí num frio desse, aí pode dar atenção pra gente que mora numa situação de rua. Isso mesmo. Obrigado de verdade, tá bom? Uma boa noite pra vocês. Você também. Boa noite. Uma ótima semana, tá bom? Falou, valeu. Obrigado. Obrigado. Aí, pra vocês surtirem uma pizzinha boa aí, tá? Pizza é do bem, tá bom? Beleza? Amém. Uma boa pizza aí pra vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.